No Comando DJ Ribamar isme No Carmo Delóver Você não senta mais Agora é só você É sorrinha Não sabo que a música tem A gente encargue O ciclo da ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais Tô aqui Passaram por nós vim com as suas amigas E você O ciclo da ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais Se é mega laser A galera dança DJ Iba Mar DJ Iba Mar DJ Iba Mar Eu não me paro e não Você não dança mais Eu quero mais você Gatinha No bagulho do carro Você não senta mais Agora é só você Gatinha 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 O ciclo da ligações perdidas pra mim O ciclo da ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais Eu não te quero mais Tô aqui Só no barro, cinco, 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 cinco E você No ciclo da ligações perdidas pra mim Eu não te quero mais Se é mega laser A galera dança DJ Iba Mar É show E você Tchau E você E você Tchau Legenda por Sônia Ruberti